Mas vamos continuar aqui o episódio 5, galera, aqui da nossa aventura no Champ Ataque. Vamos continuar o episódio 5, pessoal. Que no último vídeo, eu já vi um pouquinho o episódio 5, nós vemos essa gosma estranha, né? Uma gosma alienígena e hoje a gente vai ver aquele vagalume. O vagalume no modo desafio, velho, ele é chato demais, porque ele é terra, fica na minha casa. Com certeza ele vai continuar sendo chato. Vamos ver esse bicho chato aí, o vagalume. Eu acho que é o vagalume. Mas vamos ver, né, o nome desse bicho. O único jeito de saber se é vagalume mesmo é vendo por aqui. Isso aí eu acho melhor, só isso aí não apareceu. Não tem como só saber qual é o nome do vagalume, mas eu acho que é um vagalume mesmo. Só insetos. Certeza que eu já eliminei mais de 100 insetos, tá? Moscas. Batear fogo, cara. Fogo vai ser melhor. Morre, bicho chato. Até a fogo nessas moscas malucas. Boa isso aí. Ah, complicado. Usa a bateria e a geladeira. Dei mais uma geladeira. Vai, bota fogo. Besta. Usa a besta. Continua atirando nesses bichos. Eu vou morrer, velho. Morreu um caramba. Pio que eu morri. Renasce de novo. Nossa, aí tá derrota. Ah, eu renasci de novo. Eu não posso gastar toda hora mais as poçõezinhas não, velho. Porque isso aí custa dinheiro da vida real. O espantalho não vai adiantar não. Eu nem vou jogar. Sai, moça. Agora eu vou ver os vagalumes. É isso aí. O nome dele é mosca... Ah, é uma mosca flamejante. Pensei que era um vagalume. Parecia mesmo um vagalume. Ok. Eu vou deixar ela encostar na minha casa pra vocês verem. Ok. A camaleão nem deixou. Ok. Vai lá. Encosta na minha casa. Sou linda. Aí, ó. Encostou na minha casa. Minha casa tá pegando coisa. É isso que esse bicho faz. Ele vai ser irritante. Com certeza. Na verdade, já é, né? Mas no modo desafio ele é muito irritante. Ate bala nesses bichos. Chua ácida. Esses bichos aqui eu sei que eles odinam chua ácida. A mosca flamejante toma adeno com fogo. E dentro dela tem fogo. Não faz sentido. Faz o menor sentido, cara. Vai, geladeira. Ô, bichada que tem muita vida, velho. Cai esse bicho, mano. Recarrega. Arpão. Ah, mano. Eu morri. Não. Dessa vez não vai nascer, não. Vamos mais uma vez. Vamos lá. Vamos acalmar aqui. Que ainda é o começo desse episódio. E não tá tão difícil. Um pouco, né? Mas vamos continuar. Vamos continuar, galera. E essa é o que eu vou fazer. Essa é o que eu vou e o que eu não vou fazer. O segredo é não acumular esses insetos. Se acumular muito, velho. Vai ser quase preciso de derrotar. Como eu tô acumulando agora, velho. Tem insetos. Agora eu vou deixar que o camaleão resolva. Porque eu vou recarregar minha xótica. Pra recarregar ela demora um tempo. Muito tempo. Recarguei. Ataca fogo nas moscas normais. Boa. Desa xótica. Eu quero atrair elas pra cima do camaleão. Porque o camaleão vai dar um jeito. O que é o camaleão, né? Ele sempre dá jeito. Chuva ácida. Vai, vai, vai. Usar pão. Usar pão. Atira. Congela. Morri. Que raiva. Renasci de novo. Não morra agora. Se eu morrer, eu uso a pimenta, velho. Eu vou ter que usar pimenta, cara. Vou tentar não morrer. Na verdade, eu vou tentar nem tomar dano, né? Mas isso aí vai ser impossível. Vou tentar tomar o mínimo de dano possível. Mas isso aí vai ficar formadilhante. Na era. Lá da mãe. Encostou na minha casa. É carrega. Apareceu agora os insetos normais, chatos. Chato Morre moço Ah não, não acumula inseto não Não pode acumular inseto Vou usar a bateria Olha a bateria, dá um jeito aí Você é ótimo pra dar um jeito Cara Mano, o esqueleto dessa moço Tá formando gente, uma lâmpada Parece que eu engolou uma lâmpada Apareceu uma lâmpada Com o esqueleto dela, que estranho cara Comeu a lâmpada, foi Morre Perdeu no perco Fila da mãe, agora é o final O final que é o meu fim Bateria, bateria Bom, já já agora Acaba com eles Morre O último morel Ah, que coisa difícil Vou assistir o anúncio pra ganhar mais moedinha Não dá pra assistir o anúncio O jogo legal Vou recuperar tudo que eu perdi Foi munição de besta Lança-chamas Eu também perdi muita munição de lança-chamas Explosivos Explosivos Perdi muita geladeira Ficava com seis geladeiras Seis baterias Seis chuvas ácidas E seis espantagens Perfeito do meu dinheiro Tudo bem Todo não, né? Sobrou seis mil Mesmo destruindo O chefão Que é uma Uma nave Um óbvio gigante Os óbvios ainda não vão parar de vir Eles sempre vêm Ah, não Mas que eu filmei, gente Não Não Vai, vai Vai, vai Camaleão Vai, Camaleão Vai, Camaleão Boa, Camaleão Na verdade Na verdade Foi shot Mas na verdade Foi eu mesmo Porque eu encontrei Tira esse jacarese maluco Sai, jacarei Mete fogo Mete fogo Mete fogo nesses jacareces loucos Pronto, eliminei Despovoador Já era Peguei chuva ácida Espantalho Eu acho que eu vou ter que usar Primeiro Essas chamas Segundo Geladeira Segunda geladeira Terceiro Mete bala Vai, ataca Ataca Recarrega primeiro Vai, ataca Ataca Recarrega primeiro Bate fogo Nesses bichos Ou alguns morreram Incendiados, né Ah, não Paz não existe aqui Tudo que quer fazer Até a igreja Ou melhor Não jogo esse jogo Bateria Bateria Vai, ataca Afasta 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 Mata 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 agora Não, mata agora Bateria Morri Tem como não É muito difícil Vou começar de novo Derrota nunca Eu morro Eu morro Minha vida Minha vida pode ficar Toda desgramada Um pouquinho Dando tomate Eu morro Mas eu não vou morrer Eu acho que eu vou morrer Voador Ah, velho A mosca nem liga Tem medo Do espantalho Na verdade Eu liga sim Eu não sabia dessa Até a mosca Tem medo do espantalho Que tal O espantalho É tão feio Assim, né Ah, fala sério Quem é mais bonito O espantalho É o jacaré Eu prefiro o espantalho Carrega Sai fora A lacoste A lacoste Já foi Esse jacaré É só Morri Oza Chuva ácida Vou dar mais de sete De fogo Mostra de fogo A mosca aí Vai dar um trabalho Pra mim Nesse episódio E também Ela pode vir até No próximo episódio Até fogo Vai chubar Rápido O cacilda Ai, caramba Boa Tem a fogo Bateria Atira Três geladeiras Três chubassos Daí um espantalho E agora Eu vou conseguir Mais munição De lança-chama Tem a fogo É fogo no jacaré Orelha Fogo Chubassos Na verdade Não é fogo Não Mas também conta Consegui bateria Vou ter que usar Também Morre Mosca Ai, velho Eu disse É, morri Se eu morrer Agora Meu nome não é Bom, trinta Do B&M Zero Sete Podem vir Quero que todos venham Boa Que chacina Que bom Chacina e monstro Aí já cai A chacina Que báfida Todo mundo Que báfida Que báfida Bênis de monstro Que ainda Que estão vindo, né Tá no final Vou gastar Tudo que eu tenho, cara Pra ganhar Eu gasto tudo Então tá Não, cara Não, né Congela 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 Bateirinha É Geladeira Nossa, velho No máximo No máximo Tô quase morrendo Mais uma geladeira Morre Bom Agora besta Chuva Até finalizar o gasto aqui Recuperei mais itens O jogo tá chato, velho Não me deixou nem assistir O nosso programa É mais dinheiro Jogo esperto demais Cadê minhas baratas? Aqui as baratinhas Que fofa E que nojenta, né Sorte que é no jogo Se fosse na vida real Esmagava com a sandália Ah, o pesadelo voltou Pesadelo de ratos Lançaram Odeio rato Na verdade nem tanto, né Por causa do pão Na verdade Por causa do gério Não odeio tanto o rato Na verdade Eu amo o rato Por causa do gério Eu amo o gato Por causa do pão Tom e gério Vamos lá Vou eliminar esses Washims, né E o Washims tá forte agora, velho Pra esse capacete Não tem como não Tem como Mas é muito difícil Ah, vou ter que usar Bateria aqui Isso aí Ah, usa a bateria Caciga Vai usar a bateria Ele vai continuar atirando É claro Morre, bichinho É carrega Já foi eliminado esse bicho Para a moça Não se atreva A se aproximar Da minha casa Bateria Bateria, bateria Bateria, bateria Eu odeio espantada Pela da mãe Eu odeio espantada Mentira Eu odeio mais Eu odeio mais rata Ratazana do cão Para que todo dia Eu tenho que morrer Eu odeio isso Pela da mãe Pela da mãe Vai embora O espantado Vai embora Logo na hora errada Vai rapazana Agora vocês morrem Eu tenho raiva de vocês Seus ratos Lito Eu atia fogo ainda Eu odeio rato Morre rato Cara, por que o rato Tem que usar Não sei Morre gosma Gosma já foi eliminada Pega kit Boa, veio kit Milagre que veio kit Finalmente Chuváce Espantalho Tchau Tchau Mônica Eu tenho que ir Eu tenho que ir Tchau Pro meu lado Não, já Por favor Beleza Pelo menos Deu Me ajude bem Cassilda Cada bicho Ele é lindo Esses bichos Eles são demais São só os bichos Eu Eu ia eliminar ele na sótica. Eu acho. Eu acho que não. Rato morreu. Rato morreu. Não. Morreu de novo não, tá maluco? Eu morri aqui em vocês, suas gosmas. Adeus a última. Finalmente. Acabou. Esse pesadelo. O jogo tá chato, hein? Não me deixa assistir nada, não se põe mais moedas. Se eu assisti o seu anúncio agora, derra mais de 7.200 moedas. Ok, galera. O vídeo vai ficar por aqui. No próximo vídeo, vamos continuar a aventura aqui. Deixa eu ver o que vai acontecer no próximo vídeo. Que bicho estranho vai vir no próximo vídeo. Ah, barata ainda não, né? É... A vaca com olhos. Sete olhos ainda com molotope na mão. Beleza. Que ótimo. Ok, galera. Então, valeu. Fui. Tchau, pessoal. No próximo vídeo, a gente vai continuar a nossa super aventura aqui no Champ Ataque. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.